Música Continuamos falando de casamento dos sonhos e falar de casamento é falar de registro, de fotografia e por isso eu estou aqui com o Gilmar Ramos que vai contar um pouquinho sobre como é registrar todos esses casais que passam por aqui, viver esse momento único e eternizar esses momentos É um prazer Ingrid estar falando contigo hoje fotografia de casamento para mim é algo que nasceu em mim está em minha fotografia e participar de um momento tão único na vida de um casal é um presente também que eu ganho fazer parte daquele momento que eles sonham fazer parte de um sonho para mim é muito importante os casamentos para mim não são feitos como casamento em sério cada casamento é diferente um do outro os casais são diferentes, tem personalidades diferentes então participar, estar ali presente, participando do sonho deles para mim é um presentão eu faço questão de colocar 100%, me dedicar 100% a cada casal porque eles me escolheram para estar presente com eles em tantos outros eu fui escolhido para estar com eles e eu me sinto também um privilegiado estar ali com eles também esse dia É honra estar participando e você vivenciar isso registrar momentos marcantes, fotos espontâneas como que você costuma trabalhar quando você faz esse tipo de fotografia fala um pouquinho aí para o pessoal A gente conversa lá no pré-wedding que é aquele ensaio que a gente faz antes do casamento geralmente eu não escolho um lugar bonitinho, florido e levo o casal para fotografar geralmente a gente conversa lá no escritório bate um papo de uma hora, duas horas toma um café, faz um lanche para conversar com eles, para saber o que eles gostam, o que eles curtam e a personalidade deles para não criar personagem e sim fotografá-los nessa tarde que a gente sai para eles namorarem e eu vou estar fotografando No dia do casamento as únicas fotos que eu faço posadas são aquelas fotos protocolo, com os parentes, na frente da mesa mas o restante é tudo a foto espontânea é a verdade do casamento a retratar essa verdade tanto que até o álbum na hora da entrega os álbuns são completamente personalizados nenhum álbum é igual ao outro a gente escolhe o tecido, o couro, a capa, o bordado, a letra da música que o casal gosta eles vão ter um álbum que ninguém nunca no mundo vai ter um álbum igual então o casamento para mim tem esse diferencial porque os casais são diferentes os trabalhos são diferentes por isso que tem esse carinho todo pelo casamento e criar essa intimidade com eles faz toda a diferença na hora de fotografar para sair tão perfeito, né? é, muito desde lá do ensaio do pré-wedding eu falo que para eles é bacana ter essas fotos como recordação pode usar na decoração da festa, mas para mim é muito interessante que a gente possa ter um vínculo muito grande no dia do casamento a gente está sorrindo um para o outro a gente já criou vínculos aí depois as noivas me indicam para outras noivas depois ela fica grávida eu faço gestante dela e acabo criando vínculo para uma vida faz amizade mesmo e registrar isso de uma forma tão leve, tão suave como você falou, né? porque nasceu para isso está aqui para isso a gente não poderia deixar de passar aqui para falar um pouquinho com você sobre casamento então eu gostaria de agradecer por estar aqui no programa com a gente obrigado, agradeço vocês por estarem aqui conosco, no nosso espaço e é um prazer estar com vocês aqui hoje a gente já está aqui hoje